O endereço da humildade, poucos conseguiram descobrir. Te apresento o Buritirama, mais conhecida como Buriti. Tem uma turminha cachaceira, mas igual os pés de cana da cachoeira, igual a eles, eu nunca vi. Muito bem, Buritirama TV, o canal dos buritiramenses. Estou aqui ao lado dele, Gilberto Santana, o Giba, ele que é escritor, poeta aqui e também compositor de Buritirama. E está fazendo um sucesso na internet, já participou também em auditórios, em programas de televisão. Então, estamos aqui hoje com ele, que está passando aqui, fazendo divulgação do seu terceiro livro. Vamos saber mais um pouquinho da história dele. Giba, prazer receber você aqui. Conte um pouquinho do início de sua história, de onde é que você veio. Conte aí pra gente. Opa, o prazer é meu. Agradeço vocês aí pelo apoio de sempre. Eu sou natural, da Goiabeira, na zona rural. Vim em 2006 morar aqui na cidade e em 2010 eu fui para São Paulo, de onde começou a minha trajetória. Escrevi meu primeiro livro em 2016, no final de 2019 o segundo e agora esse é o segundo. O segundo. E esse aqui o terceiro, agora infantil. É um livro com ilustrações que conta a história de uma criança que sonha em ser bailarina, apesar das dificuldades que ela enfrenta. É uma história de superação em formas diversas, tudo autoral, graças a Deus. Pois é. Giba, agora já no seu terceiro livro e veio aqui em Buritirama fazer essa divulgação do seu livro aqui pela região. Conte aí pra gente, Giba, como é que está sendo aqui em Buritirama? Já começou essa divulgação, a galera está abraçando. Bom, apesar da pandemia, até o momento já passou de 60 exemplares vendidos aqui, de ontem pra hoje. Ontem eu comecei as divulgações. E desde o primeiro eu sempre começo aqui, porque me dá sorte. Então desde o meu primeiro livro, lançado em 2016, eu vim, comecei por aqui e daqui eu estendi para outras cidades, inclusive lá em São Paulo também, em algumas cidades vizinhas. E falta esse aqui. Então quando eu chegar lá, eu vou fazer a mesma coisa, passar nas cidades vizinhas para divulgar. E assim eu consigo divulgar meu trabalho e consigo vender os exemplares também. E eu tenho muita gratidão ao povo buritiramense, aos meus conterrâneos, vocês também pelo apoio de sempre, né? Ao João Neres, pelo espaço da rádio, desde o primeiro livro. Enfim, eu sou muito grato porque bastante pessoas me ajudam, me apoiam. E dizer que eu me viro sozinho, não. Eu escrevo, mas aí eu tenho parcerias, né? Pessoas que me ajudam, que estão ao meu lado. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E quem quiser adquirir, né? Pode entrar em contato comigo. Até mais ou menos no final do mês estarei por aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Pois é, o Giba também, que tem uma página aí no seu Instagram, né, Giba, já. Ele tem o canal do Giba e o Poeta Giba. O canal do Giba, ele publica ali as resenhas dele aqui no dia a dia. E também o Poeta Giba é o que ele faz, frases diárias, né? De motivação, vejo sempre a galera compartilhando no status. Então isso é bom, né, Giba? Isso, eu tenho um lá que eu quis separar, fazer só de humor, só de palhaçada, né, das resenhas, as fuleiragens lá. E aí o Poeta Giba, onde tem frase, e esse ano eu comecei a gravar vídeos também. Vídeos curtos, né, recitando um trecho de cordel. E tá bacana, o povo tá gostando. Enfim, o público tá crescendo, graças a Deus, com essa chegada do novo livro. E eu só tenho a agradecer. É gratidão, essa é a palavra. Pois é, agora já estamos aqui com o terceiro livro, vamos mostrar aqui pra gente. É bailinha, é a bailarina de Siná. Isso mesmo, ele que conta contos infantis. Isso, é uma história em formato de versos, né? A bailarina Siná, né? Ela é uma menina sonhadora e tem evolução, né? Ela começa pequenininha aqui, ó, pequena. Cadê? Eu mostrei minha cara aqui. Algumas pessoas perguntaram se era filha minha. Por causa do olho grande, né? Então, ela começa pequenininha, vai tendo uma evolução, né? Ela é a primeira a acreditar nela, enquanto outros brincavam. Ela sempre tava assistindo vídeos de dança, né? Sempre falando com ela mesmo, em frente ao espelho, né? E os textos em formato de versos, né? E aí, enfim, depois revela que ela é uma menina especial. E, enfim, ela consegue superar. Aí, enfim, aí termina com a escolinha dela. A história tá bacana, né? Não deixe de ler. Pois é, Giba. Pra quem quiser adquirir, Giba, esse livro, quanto é que custa? Estou vendendo por apenas R$ 15,00, tá? Pode procurar, aceita o cartão também. Pix. Pix, né? Só fazer a transferência aí. Cheque. É isso aí. Aceita tudo. Pois é, gente. Esse é o Giba. Maravilhoso bate-papo. Quem quiser adquirir aí, entre nas redes sociais do Giba. Também tem o telefone de contato que a gente vai estar disponibilizando aí pra vocês. E é isso, Giba. Obrigado pela participação, viu? E vamos pra cima, vamos vender, que a galera tá gostando. Vamos que vamos. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E tamo junto. Valeu. Valeu. Pelo espaço aí. Valeu. Valeu.